Música No dia 22 de abril, o Terras de Gaia esteve presente na sede da Liga dos Amigos do Centro de Saúde Soares dos Reis, onde decorreu a cerimónia de lançamento da primeira pedra do futuro centro da DIA, especializado em doentes de Alzheimer. Um projeto há muito esperado e que contou com o apoio da Câmara Municipal de Gaia, que nas palavras do seu presidente, sempre viu nesta IPSS a força e motivação necessárias para a sua concretização. A apresentação esteve a cargo do presidente da direção, Dr. Miguel Miranda, tendo divulgado que o futuro centro será um edifício ecologicamente sustentável e que foi projetado pela arquiteta Joana Almendra, também presente na cerimónia. O presidente da Liga recebeu das mãos do presidente Eduardo Vítor Rodrigues o acordo protocolar com o apoio de mais 12 mil euros da Câmara Municipal de Gaia para este centro. A necessidade e importância do suporte aos idosos com este tipo de doença foi sublinhada por todos e era um desejo há muito adormecido por diversos agentes do Conselho de Gaia. A diretora técnica da Liga, Dr. Susana Monteiro, e a variadora da Ação Social da Câmara Municipal de Gaia, Marina Ascensão, falaram da importância do projeto na perspectiva das partes envolvidas. É um projeto de construção do centro de vida vocacionado para doentes de Alzheimer, uma unidade de treinamento temporário para dar resposta a pessoas que necessitem de descanso do cuidador, que têm com idosos de casa ou dependentes, que necessitem de colocar por períodos máximos de 15 a 30 dias e a transferência do serviço do serviço de apoio domiciliário, que prestamos a 120 utentes diariamente para as novas instalações. Ora então, estamos hoje aqui num momento importante para o nosso Conselho, um momento que marca aqui a primeira pedra de um equipamento muito importante para a comunidade, um equipamento que vem no fundo ser um complemento ao trabalho que a Liga dos Amigos Soares Reis já faz diariamente nesta comunidade e portanto temos a certeza absoluta que será em breve uma resposta muito qualificada para os nossos idosos do Conselho. A cerimónia ficou marcada pelo descerrar de uma placa alusiva à obra no terreno onde será implantada. A obra iniciou-se com capitais próprios da Liga, que assim deu início a um projeto estruturante para o Conselho. e aí mas antes depois 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 Obrigado.